Gente, olha, sábado a gente teve mais uma edição do Balanço na Cidade. Espetacular, especial do Dia das Mães. E é claro que teve diversão, música, direto do Leve Max e o Paraca Alvorada. E nessa edição a gente trouxe uma ação inédita, pessoal. Que foi uma mãe encher o carrinho em um minuto. Mas eu me diverti demais. Mas eu me diverti demais, pessoal. Junto com o Leve Max. Quer ver só, Pana Quadrada? Sabe por que o Balanço na Cidade é um programa tão legal? É porque ele é feito de lugares comuns, como lojas, faculdade e aqui, no Leve Max. É isso que o torna tão especial. Porque ele sai dos estúdios para ficar perto do telespectador. Os bastidores do programa foi registrado direto do Leve Max Super Atacado do Paraca Alvorada em Dourados. Esta é a nona edição do Balanço na Cidade. E o terceiro que teve como palco uma das unidades do Grupo ABV. Tomara que essa parceria dure para sempre. E é muito importante porque todos, hoje nós estamos celebrando a véspera do Dia das Mães. Então sempre quando a gente faz essa parceria, a gente celebra alguma coisa. A gente celebra o nosso aniversário. E esse programa foi mais que especial. Sabe por quê? Porque aconteceu na véspera do Dia das Mães. E toda a programação foi pensada para elas. O Balanço na Cidade, ele sempre traz um programa diferente. O Leve Max não é a primeira vez que eu faço. Mas cada edição é uma edição histórica. Hoje eu amei a mãe correndo, pegando um minuto de compras. Eu acho que aproximar a oportunidade de um atacarejo, de um super atacadista que é o Leve Max, que é o Grupo ABV. O Balanço, a TV Record, o Rodrigão. Gente, eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado. As duplas Nando e Alex e Sócrates e Matheus afinaram os instrumentos e trouxeram muita animação com o melhor do Modão Sertaneiro. A gente está agora divulgando o nosso DVD, que foi gravado em novembro do ano passado. Estamos na divulgação das músicas, que foi um DVD que foi muito importante, o nosso primeiro DVD. E nessa divulgação, no Estado, está sendo muito importante. E a TV tem um papel fundamental em divulgar o trabalho, tanto da galera regional, quanto da galera lá de cima, né? Os grandes artistas. Estamos aqui hoje, que graças a Deus, fazemos a festa com o Rodrigão, junto com vocês, da Rede MS Record. Alex, para vocês que estão na estrada, uma oportunidade dessas para mostrar o trabalho é muito bom, né? Ah, 100% bom demais. Estar aqui, fazendo a festa com o Rodrigão, na Record, 100%. Além de entretenimento, o programa também teve informação. Durante entrevista, o prefeito Alan Guedes falou de geração de empregos e das ações realizadas na região do Parque Alvorada. Aqui, a região do Parque Alvorada, do Jardim Flórida, recebendo bastante benfeitoria, com recapiamento, com um buraco de muita qualidade, com a obra da José Roberto Teixeira em parceria com o Governo do Estado. Entregamos, há poucos dias, a pista de caminhada no entorno do Clube Nipônico, investimento de emenda parlamentar do deputado Wander com contrapartida de 250 mil reais do município. Então, as ações integradas e destacando a vacinação contra a DEM que aconteceu durante todo o sábado aqui e vai continuar acontecendo a primeira dose até o dia 19. Então, estamos felizes, satisfeitos, mas sabendo que tem muito por fazer ainda. O Rodrigão ainda conheceu um fã muito especial, o João Gabriel, do Futeba Raiz. Ele é o primeiro autista a narrar jogos de futebol. Eu tenho uma admiração tão grande por ele, sabe? Eu acompanho as redes sociais, acompanho o Balanço Geral, o TV Record. Quando eu consigo, quando eu posso, eu sempre acompanho o programa e é um prazer enorme estar conhecendo ele aqui hoje. Só pelo fato dele ter vindo aqui na cidade de Dourados para poder fazer o programa dele e eu poder conversar com ele, bater um papo. É bom, é gratificante. Durante a programação, foram sorteados cinco carrinhos lotados de compras e dez kits de churrasco. Uma das sortudas foi a vovó Aranha. Ela veio prestigiar o programa e garantiu o churrasco de domingo. Muito feliz, viu? Nós amamos o Rodrigão aqui em Dourados e toda vez que ele vem aqui a gente se sente muito feliz, muito lisonjeado com isso. Uma das mamães foi sorteada para participar da brincadeira da corrida do carrinho. Dona Ero Tildes teve um minuto para pegar o que quisesse pelos corredores do Leve Max Super Atacado. E ela foi esperta, escolheu vários itens em fardo e garantiu uma compra de mais de 600 reais. Hoje foi o dia mais especial para mim e para estar vindo aqui no Leve Max, que eu sou criante aqui do Leve Max. Mas aí eu conheci o Rodrigão, que eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Realizou um sonho? Realizei um sonho. Tá bom. O dia das mães já foi um presentasse. Foi assim a nona edição do Balanço na Cidade no Leve Max Super Atacado de Dourados, repleto de diversão, notícias e muitos prêmios. E olha, vocês pediram... Alô Maracajú! Em junho a gente desembarca... Ah, não acredito. Não é possível. Ali vai ser em Maracajú. Bartô, aleluia. Vamos comer a linguiça, Bartô! Alô Maracajú. Alô Maracajú. Próximo Balanço na Cidade. Vai ser no Leve Max Maracajú, hein? Não acredito. Não acredito que a linguiça Maracajú vai sair. Ah, pato. É agora, hein, pato. Tá bom.